Uma das mais modernas redes de clínicas especializadas em tratamento odontológico do Brasil vai ensinar quais são os três passos para deixar o seu sorriso ainda mais bonito e saudável. O primeiro passo é ligar para a Imbra. O atendente irá agendar uma avaliação na química mais próxima da sua casa. O segundo passo é fazer a avaliação pública ao sábio online. Ele vai identificar o melhor tratamento para você. O terceiro passo é comparecer a consílio do agendado e iniciar o tratamento. Seja em frente, tratamentos estéticos como clareamento, restaurações e colocações de próteses, você vai ver que a paridade do atendimento Imbra é sobremitida para você. Viu só? Em apenas três passos, você se transforma em outra pessoa. Comece agora com o primeiro passo. Ligue para a Imbra 0800 637 00. Existe uma fonte universal de energia que nos protege e que está à nossa disposição para manifestar tudo o que desejamos. Mas esse poder não está fora. Está dentro de você. O poder é você. André Matovani preparou um grupo de amigos muito especial para que você compreenda melhor o seu destino. Ligue agora para 0 operadora 11 4152 1560. Ou acesse www.eso.tv Agora você vai virar um dos melhores jogos para o seu celular. É só enviar um SMS para falar jogo para 48069. E baixar games e dados fortes. Combate e aventura no seu celular. Envie agora jogo para 48069. E comece a se divertir. Neste sábado, pode conferir. O programa completo, feito para toda a família. Vem buscar o sininho. Neste sábado, uma velha da tarde. Programa Raul Gil. Não vai cutucar a orelha. Não vai cutucar a orelha. Só brincadeira.